Itaparica Meu mano costa pesa, la arreia de la praia, ela fala de la mala, tem fadas de la ilha, Itaparica. Meu mano costa pesa, la arreia de la praia, ela fala de la mala, tem fadas de la ilha, Itaparica. Itaparica, las manos de la ilha, pegue café en la borracheria, Itaparica, las manos de la ilha, pegue café en la borracheria, Itaparica, cabarinha, tabioca, graviola, muita gente, complemente, solamente, alegria, no la praia, Itaparica. Meu povo invite me and my girls will go with them, On a boat trip, sometimes, Americans come to do other things they're learning from, Culture, birds, cachaça, this paradigm, Leads to anger in me, my girl is perturbed, The angle of the sun is disturbed, Agriculture or vulture, they used to sing, Ringtone, crystal, gold, inlay, Swimming's superb, I can do this every day. What did you think, because you have money, It is easy to exploit this honey, I don't know what your mommy taught, but mine, Patty, no race is gone, write that, Pitt, helmet, polo hat. Itaparica, cabarinha, tabioca, graviola, muita gente, complemente, solamente, alegria, no la praia, Itaparica. Itaparica, cabarinha, tabioca, graviola, muita gente, complemente, solamente, alegria, no la praia, Itaparica. Minha mano costa pesa, la areia de la praia, ela fala de la mala, tem fadas de la ia, Itaparica. Minha mano costa pesa, la areia de la praia, ela fala de la mala, tem fadas de la ia, Itaparica. Itaparica, cabarinha, tabioca, graviola, muita gente, complemente, solamente, alegria, no la praia, Itaparica. Itaparica, cabarinha, tabioca, graviola, muita gente, complemente, solamente, alegria, no la Itaparica, Itaparica. Itaparica, elas falas de la ia, pegue a cabina, na bojasoria. Itaparica, elas falas de la ia, pegue a cabina, na bojasoria. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti